Música Neste último bloco galera, vamos falar da luta do Vitor Belfort que teve uma parada dura contra John Jones pelo UFC 152 no último dia 22 de setembro. Confira um vídeo da luta. Música Finalizado o Vitor Belfort, o Vitor Belfort, o Vitor Belfort, o melhor momento da luta do Vitor Belfort, acabou perdendo a minha passada contra o chão, tem uma pressão em mim. Música Falando em luta, por aqui também teremos combate. Dia 21 de outubro, sábado que vem, a partir das 10 horas, vai rolar o campeonato interno de Jiu Jitsu na Academia Impacto, ali no Costa e Silva. Quem quiser aparecer por lá, estejam convidados. E a gente finaliza o programa de hoje com o melhor do Muay Thai. Abraço, fiquem com Deus, forte beijo no coração e eu fui. Abraço, fiquem com Deus, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí